Tava cantando de gala, mas sua voz ficou fraca Depois que levou uma surra de chicote e de chibata Quem rungia igual leão, a mianda igual a gata Só pra você aprender como é que se maltrata É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca Taca, segura que lá vai taca Tava cantando de gala, mas sua voz ficou fraca Depois que tomou uma surra de chicote e de chibata Quem rungia igual leão, a mianda igual a gata Só pra você aprender como é que se maltrata É taca, é taca, segura que lá vai taca É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca É taca, segura que lá vai taca É taca, é taca Bota pra cima RD Se aqui é o barão, mas sou o rozeiro do Brasil Bora DJ Reinaldo Mix, o homem do Paredão Bota pra cima que o barão chegou, meu irmão Bora John, John, divulgações de Rússia Tiago, divulgações de Caio da Mídia Bora Murgi do Carvac, estourou Bora Saúde, Boteque, Zé Caravo, ou é fera Repertório novo, mais um na pegada do meu forró de barão Toca aí Sansão do Paredão para Vânia Dias Didi Arce, Aracati, comigo Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só me iludiu e me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boleto da casa Paredinha do Brau, Itaxi, igual Piauí Bora já que elegância, loja que me veste Michel Barbeiro comigo é bevando o corpo e cabulou Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense num foguete Só me iludiu e me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou os boleto da casa Meu parceiro John, John, divulgações Bora Jefferson, divulgações comigo que estourou Se aqui é o barão, mas sou o roseiro do Brasil Bota pra cima, RD Show, show Bora devir os CDs e caiu da mídia Luciano, CDs, de Jesus e um CDs Tocando o barão com força em todos os paredões do Brasil Bora meu patrão, agora é vaqueiro Esse aqui é suma, irmão É que tá no grau com a gente, hein Bora Adriano, dá deguste John, dá deguste Show Aí é moral Vaqueiro já tá ligado Já puxou sua menina No batido do piseiro O paredão toca a caixinha Vaqueiro já tá ligado Já puxou sua menina Batido do piseiro O paredão toca a caixinha E rebola, rebola Rebola pra ir pra cá Rebola, rebola E faz o vaqueiro dançar Rebola, rebola Rebola pra ir pra cá Rebola, rebola E faz o vaqueiro Bora Valera, bora Wellington Silva, galera da Vale comigo estourou Bora Adriano Divulgações, bora Gilson Lima Bora João Lucas de Paiano e Roll Divulgações Vaqueiro já tá ligado, já puxou sua menina No batido do piseiro, paredão, toca cachorro Vaqueiro já tá ligado, já puxou sua menina Batido do piseiro, paredão, toca cachorro E rebola, rebola, rebola pra ir pra cá Rebola, rebola e faz o vaqueiro dançar Rebola, rebola, rebola pra ir pra cá Rebola, rebola e faz o vaqueiro dançar Bora Eric, são teclas comigo, bora Zezinho, tecla Estourou, bora Mário do La Barranca Águia Produção de Saúdo, Boteco do Vale Bora Zé Caraba, estourou meu irmão Bota pra cima, John John, divulgações Bora Thiago, divulgações, divino, divulgações Estourando o barão, com força, estourou, é o barão Repertório novo, essa aqui é nossa, hein Mais um de Kilder e Guerreiro O compositor das multidões Chama que o barão chegou Um tiro, certeiro No peito, ligeiro Fiquei sem reação Não calculei essa situação Porque você deixou chegar a esse ponto O que eu tô passando hoje eu nem te conto Eu só queria me achar Então sumi desse lugar Cadê o que me perdi quando te achei? Alguém me ajude até agora não me encontrei Cadê eu? Por onde anda ele? Cadê eu? Alguém ajuda ele Cadê o que me perdi quando te achei? Alguém me ajude até agora não me encontrei Cadê eu? Por onde anda ele? Cadê eu? Alguém ajuda ele Sucesso! E essa aqui é nossa, hein, bota pra cima, hein, hein Chama que o barão chegou Um tiro, certeiro No peito, ligeiro Fiquei sem reação Não calculei essa situação Porque você deixou chegar a esse ponto O que eu tô passando hoje eu nem te conto Eu só queria me achar Então sumi desse lugar Cadê o que me perdi quando te achei? Alguém me ajude até agora não me encontrei Cadê eu? Por onde anda ele? Cadê eu? Alguém ajuda ele Cadê o que me perdi quando te achei? Alguém me ajude até agora não me encontrei Cadê eu? Por onde anda ele? Cadê eu? Alguém ajuda ele Eita, porrozão Isso aqui é pra apaixonar Mais um do porró de barão Bota pra cima, hein, hein, hein Bora o Elton Silva, a galera da Vale Com mim, bora, valer Oh, oh Bora o meu parceiro, o Zé Garado Me estourou o ombro da senhora da Ressar Aí é diferente, agora só o do botão Oh Eita, por favor Eita